Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus, espero que vocês também estejam muito bem. Vamos para mais um videozinho? Você que está me visitando hoje pela primeira vez, muito obrigada e seja muito bem-vindos. Toda semana nós temos um videozinho diferente para vocês. Eu espero que você goste. E se você gostar, já vai compartilhando com seus amigos e familiares. Se você gostar mais ainda, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que toda semana tem uma receitinha diferente. Deixe seu comentário, vai lá no Instagram, nós estamos lá para dar uma palavra de conforto e de carinho a cada um de vocês. Deixe aquele joinha para nós. Mais um videozinho para você, diferente! Então vamos lá pessoal para os nossos ingredientes aí, para a gente estar fazendo um limpa tudo a pedido de Júlia de Menezes da Silva, lá de Campo Grande. Um beijo Júlia para você e sua família. Vamos usar o sabão de mercado, ela pediu que eu usasse. Eu vou usar o da IP, você pode usar qualquer um que você tenha. Vou colocar também gente, um detergente de mercado, vou colocar esse aqui de coco. Aqui eu pago um real nesse detergente, é baratinho. Vou usar também duas colheres de bicarbonato de sódio, 100 ml de vinagre e meia xícara de chá de açúcar, tá gente? Aqui eu tenho um litro e meio de água que eu coloquei para ferver aqui, para a gente estar dissolvendo o nosso sabão, ralando esse sabão aqui no nosso raladorzinho velho de guerra, tá bom? Olha gente, já ralei aqui meu sabãozinho, estava duro esse sabão, não sei porquê. Olha aqui, ralei e ficou uns pedaços grandes aqui. Agora eu vou pegar minha água fervendo e vou colocar aqui para a gente estar dissolvendo, tá? Olha, minha água já ferveu, agora eu vou colocar aos poucos lá naquele sabão que a gente está dissolvendo, tá gente? Coloca aos pouquinhos, tá? Pessoal, eu sempre falo para vocês, vai colocando água aos poucos para dissolver o seu sabão. A não ser que você queira dissolver ao fogo. Se você for dissolver ao fogo, você pode colocar água toda e aí você vai colocando mais água no decorrer do tempo, tá? Vou colocar já aqui o nosso açúcar. Para que serve o açúcar? Para dar uma glicerinada, né? Aí para as nossas mãos não ficarem tão ásperas. Olha aqui, vai dissolvendo assim tranquilamente, tá? Sem pressa, a maior tranquilidade do mundo. Se demorar, vocês levam ao fogo. Eu não vou levar porque o gás aqui está na hora da morte, viu gente? Olha só, vou terminar aqui e já volto com vocês, tá? Olha gente, vou colocar aqui já o nosso vinagre, tá? E vamos mexer toda a nossa receitinha. Vocês têm que mexer muito bem. Não se esqueça, tá? Para dar certo aí seu produtinho caseiro. E agora eu vou colocar o resto aqui da água fervendo, que a gente começou a colocar devagarinho, né? Vamos colocar o resto. Mexa bem mesmo seu produto, tá gente? Não se esqueça disso. Enquanto eu deixo aqui dissolvendo um pouquinho, vou preparar meu bicarbonato. Aqui, gente, eu tenho um litro de água fria. E eu vou colocar o nosso bicarbonato de sódio aqui, para que ele se dissolva. Vou dar uma lavadinha aqui, porque grudou. Então vamos dissolver ele o máximo que a gente puder, tá? Para a gente colocar na nossa receitinha. E aí, pessoal, tá gostando da receitinha? Já vai se inscrevendo no canal para ajudar o canal. Olha, gente, já dissolveu todinho o nosso sabão, tá vendo? Agora eu vou colocar a nossa misturinha de água fria com o bicarbonato aqui, tá? Olha, pessoal, vai colocando e vai mexendo aos poucos. Olha, já pegou uma consistência, tá vendo? Já dissolveu todinho. Agora eu vou colocar o nosso bicarbonato devagar aqui e vou mexendo. Notem que quando vocês colocarem, você já vai perceber que ele vai engrossando, tá? Então, olha aqui. Caminhou um litro de água com o nosso bicarbonato de sódio. Olha que bonito que ele tá. Isso aqui é essência, corante. Se você quiser, você pode colocar. Essa nossa mistura, gente, é excelente para limpar banheiro. Agora eu vou deixar esfriar aqui. Ele vai virar uma pasta e a gente vai voltar dissolvendo ele para virar o nosso limpa-tudo. Olha, gente, depois de frio, ó, cinco horas, olha aqui, ele virou uma pasta. Tá vendo? Com uma pasta gostosa de mexer, eu vou colocar tudo isso aqui em outra vasilha para a gente estar adicionando água fria. Eu vou fazer tudo a frio agora. Não vou colocar mais água ferventão, tá? Olha que delícia de mexer isso aqui. Eu vou colocar água fria aos poucos e vou bater com o mixer isso aqui, tá, gente? Eu vou começar, gente, colocando uns dois, três litros de água fria aqui para a gente estar batendo com o mixer aqui. Olha, gente, como ele ficou bem cremoso, tá vendo? Bem cremoso mesmo. Agora eu vou colocar aqui o nosso detergente. Para que serve o detergente? Para ajudar na espuma, para não ficar gelatinoso. Vou bater mais um pouco com o mixer e vou colocar mais água aqui. Coloque o tanto de água que vocês acharem necessário. Eu vou colocar aqui mais uns dois litros de água. Vou mexer bem mesmo todo esse nosso produtinho. E já vai estar prontinho o nosso limpa tudo, gente. Esse aqui serve para lavar louça, para lavar quintal, para lavar banheiro. Serve para lavar tudo aí em geral aí na sua casa, tá bom? Olha, gente, o meu eu vou deixar assim. Não vou colocar mais água. Olha aqui. Acho que deve dar aqui uns oito litros de limpa tudo, tá? Fica aí. Olha, eu vou colocar aqui nesses galãozinhos de cinco litros. Vamos fazer um teste da espuma aqui, gente. E aí, pessoal, gostaram da nossa receitinha? Fantástico, é fácil de fazer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já vai compartilhando com seus amigos e familiares as nossas receitinhas. Se você gostou mais ainda e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa família que toda semana tem uma receitinha diferente. Meus inscritos, maravilhosos. Muito obrigada por estarem comigo aqui mais uma vez. Um beijo a cada um de vocês. Fica com Deus. Que Deus te guarde, proteja, te ilumine de todo mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.